Doutora Alvaro Sá, muito boa tarde. Mais uma vez, seja mais uma vez bem-vindo ao consultório. É agora a altura para darmos voz aos nossos telespectadores e vamos começar pela Lourdes Fernandes, que nos telefona de Lagos, a primeira telespectadora a entrar no consultório de hoje. Seja bem-vinda. Muito boa tarde, Lourdes. Boa tarde, Carla. Muito obrigada. Obrigada pela sua atenção. Olha, é o seguinte, eu tenho um problema nos meus olhos que estão sempre a cair lágrimas. Eu vou para a rua, até às vezes em casa tenho dificuldade em controlar e vou para a rua e ando sempre com as lágrimas a correr e eu não sei o que fazer. Eu acho que eu vi no vosso canal um oftalmologista dizer que há umas gotas. Mas é que eu já fui a essa farmácia, eu expliquei e ninguém sabe que gotas são essas. Além do soro fisiológico, ninguém sabe que gotas são essas. Será que o doutor me poderia dar uma ajudinha para eu dizer na farmácia onde é que eu posso adquirir essas gotas? Como é que eu posso adquirir essas gotas? Lourdes Fernandes, vamos ouvir então a doutora Alvaro Sá. Está, muito obrigada. Boa tarde, doutora Lourdes. De facto, aquilo que me está a falar tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar há poucos minutos atrás. Provavelmente o que tem é o olho seco. Ou isso, ou então uma situação que se chama epífora, que é o facto de os pontos lacrimais estarem estenusados, obstruídos. E portanto a lágrima quer entrar dentro do canal lacrimal e não consegue. Portanto, convinha primeiro ser observada por um oftalmogista para saber por que razão é que lacrimeja tanto. Pode ser tão simples como ter uma deficiência da camada aquosa da lágrima e por esse motivo, com um lubrificante ocular e se quiser ir a uma farmácia, peça apenas umas lágrimas artificiais, o ideal em unidoses. Porquê? Porque não têm conservantes. E portanto não vão irritar o seu olho. Pode pôr as vezes que quiser, durante o dia, 5, 6 vezes por dia, não há problema nenhum. Vão apenas lubrificar o seu olho até ir a um oftalmogista. Vamos imaginar que você tem este problema que eu lhe falei, os pontos lacrimais estenusados, obstruídos. Então aí podemos resolver isso abrindo os pontos lacrimais e permitindo que haja uma boa drenagem da lágrima. Vamos imaginar que você tem uma inflamação das pálperas e por esse motivo a camada lipídica gordurosa da lágrima não é produzida convenientemente e a sua lágrima evapora. Então aí podemos, com outro tratamento, com umas pomadas e uns comprimidos, e fazendo um determinado tratamento, corrigir essa situação. Portanto, tudo depende qual é a razão, a causa. Fazer uma boa história clínica, como falei há pouco. Vamos imaginar que está a fazer algum medicamento que possa favorecer esta situação. Portanto, estudar muito bem qual é a causa que provoca esse excesso de lacrimais. Está bem, doutor. Muito obrigada. Eu já ouvi a explicação do doutor. Muito bem. Mas acontece o seguinte, eu peço desculpa. Sim. É que eu fui observada pelo oftalmologista, nós estamos com dificuldade, porque nós não estamos a falar ao mesmo tempo. É que eu fui ao oftalmologista há muito pouco tempo, há um mês e pouco, e eu fui observada, a verdade é que eu me esqueci de mencionar esse pormenor, mas a minha médica não encontrou absolutamente nada. Quer dizer, eu também não falei, porque me esqueceu por completo essa parte. Mas eu fui observada há muito pouco tempo com os meus olhos e a minha oftalmologista não encontrou nada. Pronto, se ela não encontrou nada, o que eu lhe sugiro, neste momento, para aliviar a sua sintomatologia, é ir a uma farmácia, comprar lubrificante ou colar lágrimas artificiais em unidose. Colocar cerca de 5 a 6 vezes por dia, nos dois olhos, duas gotinhas em cada olho. E quando puder, vá ao colega da oftalmologia, à minha colega outra vez, e falar-lhe desta nova queixa que você tem, e pronto, e diga-lhe se melhorou com estas gotinhas que você fez, porque existem tantas qualidades de gotas, 30, 40 marcas de lubrificantes ou colares, que, portanto, qualquer farmácia tem de venda livre um lubrificante ou colar, uma lágrima artificial que lhe possa dar e ajudar. E depois, recorrer à sua oftalmogista, está bem? Muito bem, Lourdes. Muito obrigada pela sua participação no consultório, já tive as melhoras. Muito obrigada, Lourdes Fernandes. Seguimos em frente com a Ivone Soares, telefona-nos de Oliveira do Douro, e seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Olá, está tudo bem? Tudo bem, Ivone. Venham daí as suas questões. Olha, eu queria falar com o seu doutor, porque é assim, já o ano passado falei com ele, e a final das contas, eu fui ao médico e não adiantou nenhum. Portanto, eu fui ao oftalmologista, eu fui operada há dois anos, com os dois olhos, não é? Um no mês numa e outro mês noutro. O que é certo? Este olho direito andou sempre, sempre, sempre a ganhar infecção nele. Sempre. Já fui três vezes às urgências, aí ao Hospital de Gaia. E então receitou-me, pronto, já esteve a ver, que não havia nada de mau na operação, que estava tudo bem, que é certo. Este olho direito, eu estou constantemente, sempre, com ele vermelho. A doutora, quando fui, foi em maio, que lá fui, e ela receitou-me aqui umas gotinhas, que ela esteve a ver, e disse que se calhar que era a falta de lágrima. O meu ser doutor agora estava a explicar às outras senhoras. E então, receitou-me, eu vou dizer aqui pelo telefone, um H-G-A-V-A-G. Você, doutora, eu não sei bem explicar esta palavra. É o H-G-A-V-A-C. E a V-A-C. O senhor já percebeu, António. 015. Sim. Então, ela mandou-me deitar várias vezes ao dia. O que é certo é que, e fico na mesma com o olho a arder. Arde-me muito, é uma má disposição, estou sempre a pescar, a pescar os olhos, sempre a arder-me. É uma má disposição tão grande, tão grande. Já ando assim há tanto tempo e não dou resolução nisto. O que é que o senhor acha? Que devo ir outra vez aí à surgência porque eu não tenho consulta marcada. Pois é, esse aqui é o problema, doutora Ivone. Viva, botar. De facto, eu penso que você foi operada às cataratas, não é? Pois foi, foi, sim, senhor. Pronto, sendo operada às cataratas, às vezes, bom, os olhos de facto, eu costumo dizer que eles são irmãos, mas não são gêmeos. Quer dizer, às vezes um incomoda mais do que o outro apesar do procedimento ser igual. O direito é demais. Isso, pronto. Um ficou muito bem, o outro incomoda sempre mais um bocadinho. Isso é muito vulgar. Agora, é importante sabermos por que razão é que ele incomoda. E se a senhora vai a um serviço de urgência, para ser muito honesto, você vai ser vista por um colega meu. Pois é. E depois dá-lhe umas gotas. E passada uma semana você não está melhor e vai outra vez lá e tem outro colega que lhe vai substituir essas gotas. E depois vai a outro e anda nisto. Na realidade, o que você precisava, Dona Ivone, era de ser orientada, ser orientada para uma consulta. Isto era o que você precisava. Era o seu doutor, o seu doutor Luís Agrelos, foi como operou e eu andava lá sempre. Só que ele agora, acho que já não atende tanto, porque eu quando lá fui, ele mandou-me logo para outra médica que estava lá. Pronto, aqui o problema... E é um bocadinho chato eu andar aqui de lado para lado, quando eu devia ser vista por ele, como operou, que ele já deve saber o meu problema. Mas sabe, pronto, às vezes os colegas têm muito volume de consultas e pedem outro colega para ver. Mas o importante aqui, Dona Ivone, era você ser seguida. Porque é que me lhe digo, e você entende isso perfeitamente, é do senso comum, você hoje é vista por um, amanhã é por outro e depois ninguém sabe como é que você está e sua medicação melhorou. Portanto, o que eu aconselhava à Dona Ivone, porque nós muitas vezes medicamos empiricamente, isto quer dizer, achamos que é aquilo que vai fazer bem. E depois, na realidade, aquilo não fez bem, às vezes até pode fazer pior a medicação que lhe estamos a dar. E, portanto, passado uma semana, o observamos e vemos que não estava como nós queremos. E, portanto, se não for a mesma pessoa, obviamente que essa informação importante perde-se. Portanto, o que é que eu aconselhava? Se, de facto, nós temos muita dificuldade em marcar consultas através da urgência. O que eu aconselhava a Dona Ivone é ir ao seu médico de família e pedir um P1 para a consulta no Hospital de Gaia. Através desse P1, você rapidamente é chamada para a consulta. E depois, quando for à consulta, explica muito direitinho toda a medicação que já fez. A sua história clínica. E depois, o colega que atende na consulta, observa-a com calma e depois orienta para uma nova consulta para ver se resultou o tratamento que lhe deu. Muito bem, Ivone Soares. Siga o conselho do Sr. Doutor. Rápidas melhoras. E muito obrigada pela sua participação no consultório. Vamos seguir em frente e dar agora a ver-se à Maria Cunha, que nos telefona do Porto. Boa tarde, Maria Cunha. Seja bem-vinda. Olá, a menina Carla, como está? Olá. Eu queria pôr uma questão ao Sr. Doutor, por favor, se for despedida. Vem ali as suas dúvidas, Maria Cunha. Ah, Sr. Doutor, é o seguinte. Eu acho que na segunda-feira, portanto, domingo, tenho a minha mãe com 90 anos. E começou a picar o olho, a ficar muito vermelha, a conclusão. Na segunda-feira, estava com um olho lastimoso. Fui às urgências do Hospital Santo António. E, portanto, eles disseram que era uma conjuntivite vírica. E deram-me uma pomada de xamitrex, pomada e gotas. Só que no outro dia, a seguir, ela tinha o olho completamente negro. E eu não sei se isso é normal. Não sei se foi dela coçar muito, fazer muita força para tirar aquelas ronelas. Não sei o que é que se passou. Diz-me que tinha o olho completamente vermelho, foi o que me disse, Dona Cunha? Como? Diz-me que no dia seguinte tinha o olho completamente vermelho. Foi isso que disse, que eu não percebi bem? Pronto, vermelho dentro, não é? Mas por fora, na pálpebra. Certo. Todo pisado. Bem, na realidade, assim, dessa forma, a pálpebra estar pisada pode ser relacionada com a conjuntivite. Pode, eventualmente, ter feito um traumatismo, porque as conjuntivites, como sabe, dão muito prurido, vontade de esfregar o olho. E a sua mãe pode ter esfregado o olho inadvertidamente durante a noite. Pode ter tido uma reação anormal ao dexamitrex, que é um conjunto de dois fármacos, um antibiótico e um corticoide. O que eu aconselhava era a ir novamente ao serviço de urgência e a explicar o que é que aconteceu com a sua mãe. Está bem? Porque, de facto, pode ser uma coisa simples. Basta a sua mãe, com 90 e tal anos, ter esfregado os olhos e, como sabe, as pálpebras são um tecido muito sensível. E se fizer alguma pressão inclusiva, ainda mais, numa pessoa de 90 e tal anos, rapidamente pode provocar pequenas equimoses. E, se calhar, isso é muito simples. É apenas uma equimose traumática por ter esfregado o olho. Mas pode não ser. Por isso, era conveniente ir novamente ao serviço de urgência e ver o que é que se passa. Aquilo já está a disfarçar, doutor. Desculpa, aquilo... Como o diz? Aquilo que está a disfarçar... Sim. Já está a diminuir, não é? Ou com o passar dos dias está a diminuir? Já está a diminuir. Aquele negro, aquele pisó, que já está a disfarçar. Pronto. Provavelmente foi isso. Provavelmente a sua mãe pode ter... Eu não estou a ver, não sei. Mas, provavelmente, o que pode ter acontecido foi a sua mãe, durante a noite, por exemplo, ou sem você se aperceber, ter esfregado a pálpebra com a comissão da própria conjuntivite e ter provocado uma equimose. Sabe que estas pessoas desta idade têm a pele muito sensível e os vasos cutâneos muito sensíveis e, portanto, não é necessário grande coisa para fazer uma pequena hemorragia. Mas, na dúvida, acho que sim. Acho que devia ser vista novamente no hospital. Está bem? Sigo o conselho do Sr. Dr. Maria Cunha. Muito obrigada pela sua participação no consultório.